Cara, eles tão falando pra ir pra vila, só que, como eu falei, nossa, eu tô totalmente pro lado oposto da vila Nossa, velho, a vila é pra cá Nossa, a vila é pra cá, a vila é pra cá, velho Nossa, é, qual é? 238, nossa, por menos, então é pra cá, rapaziada Cara, eu falei que eu não sei se direção é horrível, eu tava indo muito pro lado oposto, velho Muito, tipo, muito, muito, muito pro lado oposto, cara Ai, vamos ter que ir pra vila, velho Meu Deus do céu, mano, vamos ter que ir muito pra vila, cara Caraca, velho, o que será que aconteceu? Espero que não tenha acontecido nada, nada, tipo, nada de grave mesmo, rapaziada De verdade mesmo, cara, meu Deus do céu, velho Caraca, calma, 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 tem um gara aqui, mano Nossa, o gara tá enchendo meu saco, tá, eu cheguei aqui na vila Mano, quem tá aqui? Mano, mano, o que aconteceu? Nada, os caras só tão falando aí que eles tão treinando Todo mundo na vila precisa começar uma coisa muito séria, galera Calma, deixa eu matar esse gara aqui É mais sério do que a cigara? Ah, sei A gente, vem aqui na vila, a gente não decidiu ainda Mano, a vila, a vila nem tá existindo mais, mano É, cara, o gara acabou com a vila A gente vai reformar, a gente vai reformar ela Nossa, se Deus quiser, né Aí, mano, a gente não decidiu ainda quem vai ser o Hokage e quem... Qual vai ser a vila, tá ligado? Qual vai ser o... Mano, mandar... Mandar a tru esse bagulho de Hokage Eu não tô ligando muito, não, mano Eu só quero meu Rikudô, velho Pra falar a verdade Caralho Olha! Calma aí Caralho, o Shukaku no meio da vila É, se liga, eu vou matar Tá poxa, mano, tá grandão, velho Mas é bonito, hein Tem uma Kurama também É o Shukaku Eu consigo fazer algo bem legal, eu acho, mano Enquanto esse Shukaku Interessante Calma aí, é, consigo mesmo Calma aí Vamos ver Já faça, já, pera Por que apareceu a Kurama, velho? Ela spawna junto Porque spawna junto, né Tá mostrando ali o tempo Ah, eu não tô vendo, mano Spawna ela e o Shukaku ao mesmo tempo Uhum Oxe, travou ela Ixi, ela vai me matar quando voltar Não, vai não Não, não, não tava não Aê, boa Aê, pronto Cadê? Se liga, olha só Vamos ver Cadê? Vem, cola aí Cola um perto de mim Cola aqui, cara Tá, tô aqui, tô aqui Ué Ué Qual, né? Quem tá me achando? O que? Calma aí Pronto Eu selei uma biju em cada um Não sei qual foi em qual Não foi em mim, não Foi em mim, não Parabéns Agora vocês dois aí Um tem o Shukaku E o que tem a Kurama Ah, não foi eu Acontecendo aqui Ah, é aqui o rolê Pera Mas como é que eu sei que eu tô com uma biju? Sei lá, gasta todo o teu chakra É Mas não foi eu não Gasta todo o teu chakra Não, acho que não foi não Deixa eu ver Gasta todo o teu chakra Que aí vai começar a aparecer a... Os bagulho da biju Cara, vai começar a transformar Eu nem gosto de transformar os outros De Intuuri que nem, né? Ah, não é ruim, né, mano? Da hora, né? Não é como se fosse ruim, velho Eu tô gastando todo o meu chakra aqui pra ver Mas eu tenho certeza que não foi Eu acho que a gente tem que conversar sobre isso, galera Sobre o que vai ser a vila, tá ligado? Cara, primeiro a gente tem que focar aqui em proteger a vila, né? Tipo... É, sim Depois saber o que vai ser, né? Não, mas a gente precisa decidir qual vai ser a vila Tipo... Vai ser da areia, Konoha Cara, Konoha, né? É Eu acho Konoha mais fácil de construir É, sim, calma é Isso é louco Bem mais fácil Mas não foi eu que peguei a Kyubey não E nem o Shukaku Eu acabei de gastar toda o meu chakra Assim, gastando É, fui eu, fui eu, fui eu Peguei o Shukaku, então Peguei o Shukaku Pegou o Kyubey, eu acho É, pegou a Kyubey Então... Ah, lá, 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 lá Deixa eu ver, deixa eu ver Cadê vocês? Aqui, ó Ah, ficou com o Jogun ainda Lá do ladinho, ó Caraca, que massa O Jogun assim, pô Com o Jogun Então Muito massa, velho Cara, eu ainda acho que o Shukaku Aqui nessa Adam É mais bonito do que a Kurama, velho É, olha isso Tá muito bonito Ah, os dois são muito bonitos Os dois são muito bonitos, cara É porque o primeiro com certeza é mais bonito Mas depois eu vou ficar mais bonito Provavelmente o Kurama É, o Karama tem sido eu, mano Ele ficou a sério, você viu O Karama tem o Rykudo Bom, e aí? Que que você... Então, sobre o bagulho O que eu acho que é o seguinte Esse negócio de falar Qual é a vila e tal A gente pode ir pelo comentário Do pessoal, tá ligado? Que tiver no vila Que vai ser bem interessante Eu odeio o Gara, meu Deus do céu Mas então Mas só que primeiro O que a gente tem que fazer É erguer as paredes, né, velho É, o muro Ou, é, falar a verdade Essa vila aqui nem dá pra aproveitar, mano Não, a gente tem que banir o Gara Do... Desse negócio, velho Banir o Gara e o Shik, velho E o filho do Gara É, não Então, a gente tem que procurar outra vila, tá ligado? Onde eles não tenham acabado com tudo E depois achar essa outra vila A gente já ergue o muro, tá ligado? Já ergue o muro logo em seguida Ergue o muro em seguida De achar a vila Eu acho que vai ser bem melhor A gente fazer isso Do que ficar discutindo, né? Depois a gente... Depois... É, então Depois a gente já conversa Qual vai ser a vila Que merda de caminho a gente vai tomar, tá ligado? Bom, parabéns Você agora é um Dinho de Churik Que legal Bem-vindo Como é que eu desativo o modo? Quê? Como é que eu desativo o modo? Pois é Pois é o quê? É aí que vem o problema Não tem como Não dá pra desativar o modo de Churik? É, é só... É só se você encher teu chakra no máximo Ah, tá Nossa Ah, e cuidado, viu? Se você ficar sem chakras Vai começar a tomar dano Aí você morre É Eita Então, mas tem como você desafiar O seu biju também Isso daí é bem interessante É, bom Eu não sabia Cara, muito obrigado Cara, eu acho, né? Ah, que nada Tamo junto, pô Tô com uma Kurama aqui, sei lá Da decidir, sei lá O outro lado em você também É o Yin e Yang, né? Se acontecer alguma catástrofe Parece dois irmãos, né, velho? Se acontecer alguma catástrofe O que vai acontecer? Você vai chegar E vai me dar a sua biju Que eu que tenho ela pra ser, né? Então, meio justo Ah, e aí se acontecer alguma coisa comigo Você não dá a biju, né? É isso? É isso, é sobre isso É, claro Bom, vamos fazer isso De cada um, tipo Vamos todo mundo procurar uma vila nova Não todo mundo, né? Mas quem quiser É, quem quiser procura uma vila nova E aí manda a coordenada Que aí depois a gente aproveita E começa a erguer os muros Porque, mano, essa vila aqui já era, velho Eu também acho Eu acho que vai ser a melhor coisa pra se fazer Eu acho que vai ser a melhor coisa pra se fazer Sendo bem sincera Isso aqui, tipo Na minha opinião Isso aqui é só ponto de encontro, mano Eu uso aqui, tipo Pra me encontrar com os outros Pegar comida E pá Agora de utilidade Nossa senhora, de jeito nenhum Não tem utilidade nenhuma isso daqui Utilidade é o quê? Só se você quiser fazer um castaninho de areia, né? É, porque não serve mais pra nada isso aqui, mano Não dá, mano Não dá Não serve mais Essa vila aqui já era, mano A gente tem que achar uma vila nova A gente acha uma vila nova Faz os... Então vamos fazer um combinado, então A gente acha a vila nova Certo? Faz os muros Depois de fazer os... Depois de fazer os muros A gente decide o que vai ser, tá ligado? Se vai ser Konoha Se vai ser Akatsuki Se vai ser, sei lá Seja lá o que for É... Vila da chuva Vila da névoa Vila da areia Entendeu? Entendi Entendi Morou então, mano Ai, olha só Olha o bagulho que eu tenho que mostrar pra vocês Nossa, quase o Rasenga se inscrever, velho O quê? Nossa, beleza Tem junto do Gara, mano Não, não é do Gara, velho Esse daí eu... Acho que é o Shibaku Tensei, não é? Não, esse é o Banjo Tenin Ah, o Banjo Tenin Shibaku Tensei é esse aqui, ó É o que manda pra cima, não é? Não, 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 não Não, falar a verdade Eu acho que ele não... Eu não sei muito bem o que ele tá fazendo, não Tem que tá próximo de você O Shiha Tensei é legal, olha só Não, não Você vai explodir, não Você mandou ele pra longe Ah, só Só o Zé, o Shiha Tensei Ele tá aí do outro lado ali, ó Ah, tá Eu achei que ia explodir, velho Que susto Não, eu acho que o Shibaku tem que tá do seu lado Olha só, quer ver? Deixa eu ver Manda pra cima, não é? Não sei, não sei Era pra mandar pra cima Era pra mandar pra cima É, não tá funcionando É, eu acho que não tá funcionando Sei lá o que deu Nossa, mas eu... Gardei o garalho E aí, então Então vamos fazer aquele combinado lá que eu falei Cada um procura uma vila aí Quem achar primeiro, fala Tranquilo Eu ainda não consigo testar eu morro Eu mesmo sendo um milho de chacra Putz Então agora... Parabéns, cara Você é onde em Shurik? A vida tem nessa É, tenta masterizar sua biju, sei lá É, eu vou que eu vou fazer Deixa o Cacau ali a fã da biju Deixa o Cacau ali a fã dele Falando dele, né? Eu vou... Eu vou... Então, eu vou ver como é que faz pra eu conseguir o Ricodô Beleza Eu vou procurando a vila e ao mesmo tempo eu vou pano também Fechou Quem achar a vila primeiro, manda pra todo mundo a coordenada É, manda a corde Aí na nova vila, a gente todo mundo se reúne lá E, bom, a gente vai lá e... sei lá E... não sei, mano Já ergue o... Já ergue as paredes já A gente pode fazer uma competição pra ver quem vai erguer Ou quem quiser se candidatar, ergue Que a gente vai precisar de erguer... Porque a primeira coisa... Eu não me candidato Eu não me candidato Eu não me candidato Porque a... então, nem eu Porque a primeira coisa que eu tenho que fazer é erguer as paredes Eu odeio erguer as paredes, mano Leva mal não Também, também Não aguento mais Bom, então demorou Vejo vocês depois Beleza, eu vou procurar a vila aí Eu também vou procurar... Meu Deus, outro Cacau Nossa, velho que tá chovendo Eu também vou procurar a tua vila Você já tá indo lá, Crisão? Acho que sim, mano Porque realmente eu não tenho nada pra fazer aqui nessa vila, velho Beleza Então você vai pela... Você vai pela esquerda ou eu vou pra frente ali? Já que o Ine foi pra direita, pode ser? Pode ser, mano Aí qualquer coisa você manda a coordenada ou eu mando, beleza? Beleza É nóis, Crisão, valeu Valeu É, galera, foi o que eu falei, mano Eu ainda achei a mesma coisa, individualidade Um querendo ser mais forte do que o outro Um não querendo ajudar o outro Fugindo da ajuda, então... Eu acho que eu não vou ficar na vila, não, cara Tipo, eu vou ser neutro, tá ligado? Eu posso, tipo, ser da vila Passar por lá Dar um oi Mas eu não vou ficar na vila, cara Porque... Deu a ideia De erguer o muro Mas... Ninguém quer erguer o muro E... Bom, se ninguém quer erguer Dessa vez, literalmente Eu não vou erguer, cara Porque, bom Toda vez eu que faço tudo Toda vez, toda vez Então, dessa vez Eu quero só jogar e me divertir, rapaziada Então, acho que eu não vou ficar por aí, beleza? Eu não vou ficar... Tipo, como eu posso se dizer Como eu posso falar pra vocês Na real, né, mano? Eu não vou ficar fazendo os deveres da vila Enquanto o resto... Tá ligado? Porque eu sempre ajudo todo mundo E esqueço de me ajudar E vocês sempre comentam Ai, o Crazy é muito bonzinho Só ajuda os outros e fica fraco Depois ele tem que ficar correndo atrás Que isso e aquilo Blá, 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 blá Então, bom Agora eu tô ouvindo o comentário de vocês O Crazy tá aprendendo, galera Pega, toma, tá? Então, eu tô seguindo o comentário de vocês Vocês falaram pra eu tomar esse rumo E hoje eu vou me preocupar mais comigo Do que me preocupar com a vila, beleza? Não só hoje, né? De como eu posso dizer Nessa aqui, nesse vila Eu vou me preocupar mais comigo, tá ligado? Eu vou vir em primeiro lugar, cara É isso Vocês vão falar Porque eu sou individualista Tá bom Pode falar que eu sou individualista Pode falar o que vocês for Mas agora eu vou me preocupar mais comigo mesmo Tá ligado? Mas eu vou continuar procurando a vila, velho Porque... Bom, pelo menos eu tenho que achar a vila Isso daqui eu posso procurar a vila Enquanto eu acho mobs E derroto mobs Tem várias coisas pra fazer Também é legal explorar o mundo ninja Eu acho bem massa Mas eu queria falar com o veneno, velho O veneno tá sumido, mano De verdade mesmo O veneno tá sumido E eu também tenho um plano, galera O meu plano é banir o lugar e o chique desse mundo Tá ligado? Do servidor, mano Ainda vou fazer alguma coisa pra banir o chique e o gara, velho Sério, mano Eu vou fazer Nem que eu... Sei lá, mano Tenho que precisar do Rinnegan Supremo Pra usar esse jutsu, velho Tipo... Galera, eu caí do servidor E quando eu reloguei Eu parei aqui na vila, mano Por algum motivo Tipo, não sei Mas... Tô bem lagadinho, cara E como eu tava falando Eu vou ter que fazer, tipo Algum jutsu Pra banir... Oxi, o Kratos tá aqui Eu acho que é o Kratos Deixa eu ver Kratos, Kratos Kratos Será que você dá um tapa dentro? Ele morre Espero que não Meu Deus, ele é muito churro, velho Mano, esse cara... Ai, cara surdo E aí, Chris? Ô, mano Tô tentando falar com você Vai mó tempo, cara Você tá me ignorando Eu tô no Tati, vendo Ei, tranquilo, velho Ah, seu cabelo é do... É do Itachi? É do Sasuke adulto? O cabelo é do Sasuke Ah, do Sasuke adulto Caraca, que massa E o seu olho é do Itachi, né? Uhum Muito massa Olha aí o meu cabelo Uhum Tem, tem Gostou? Gostei Caraca, e aí, Cris De boa Deixa eu ver, Cris Como você tá? Você tá com o Suzano 2, é? Não, esse é um... Suzano 2 É o 2? Não, Suzano 2 Bijo usada, filho E... E o Magueque O Suzano 2 Me tira só uma dúvida Você pegou quanto de TP? Mano, 5 mil Ah, 5 mil? Ah, já esperava isso Com mais de 3 mil de TP E num upo, meu Suzano, cara Então é 5 mil mesmo, né? Deixa eu ver Eu tenho... É, 5 mil Eu tenho... Ah, eu só tenho 1.350 É, eu tenho 3 mil e pouquinho Ah, mas é bem tranquilo 5 mil ainda mais Se derrotar o Sasuke Kid, mano O Sasuke Kid dá muito sucesso E outra coisa Vocês acharam... Vocês acharam vila, mano? Porque, mano Essa vila tá feia de ver, mano Não, eu até achei mais nada, mano Eu tava procurando Eu fui até o oceano Eu não achei, mano Só que eu caí do servidor E quando eu reloguei Eu reloguei aqui na vila Por algum motivo Eu morri por agora, ó Mas eu voltei aqui pra vila Ah Por que você me chamou, Cris? Eu tava lá Cara, não, é porque Eu tava sozinho na vila E falei, pô Pra que eu vou ficar sozinho na vila Sendo que vocês estão aqui, cara Nossa, mas essa vila... Mano, pera, 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 pera Pera, pera, pera Que que é isso? Ixi, ixi Quem é esse cara? Ixi Alguém avisa no chat Calma, eu aviso Calma, calma, calma Não faz nada Meu Deus, não faz nada Calma Que que é esse cara? Então tá Ele não fala nada Fiquem parados Se não querem morrer Tá bom Tamo parado, mano Boa Parado aí Bem, se morre um pouco pra trás, por favor, né Ah, você manda a gente ficar parado Depois de manhã de cima, velho É complicado, né, irmão? Você tá vendo o que eu tenho na mão, cara? Puxa a faca pra mim não, filho Tá malucão? É, eu tenho uma gambaia aqui, filho Não acho que vocês conseguem lutar contra um deus, então Um deus? Ah, é piada Cada um que me aparece Olha pra minha mão Olha pra minha mão Ah, um Rasenga? Acho que contra alguém que consegue absorver O Jutsu não é nada Olha pra minha mão Tá vendo que eu ligo? Ah, tá Bem, eu posso absorver o Sakurama agora aí Você morre Você aguenta uma materaça? Um Tsukuyomi? Não, mas calma Eu posso absorver o Jutsu Tá, você veio aqui ameaçar a gente Mas o que você quer antes de tudo? Não, não veio ameaçar ninguém Calma aí Ó, tô desafiando até o meu modo Calma aí Não, chegou com o pé na porta, irmão Falou pra gente chegar pra trás É, mas a gente fica quieto Não, não, primeiramente Nem porta tem Nem porta tem Tá perdido Sim, mano Ele é na casa, bobão É, eu me entrei pela casa? Ah, mas eu não tenho lato Pra fazer da casa Não, mas é Fala o que você quer Bem, eu queria que mais gente estivesse aqui Mas eu acho que como não vão estar, né Eu passo o recado, qualquer coisa Dá pra ficar quieto? Bem, eu quero avisar Que eu sou o grande líder da cara Cara Da cara Literalmente eu pergunto Cara Cara, você acha que eu sou Você tá engraçado, mano Que nome de bosta Mas vai dar pra sua organização Pensa um nome bonitinho, por favor Bem Não poderia ser, tipo Tatakai Teu nome é louco, cara Cala a boca Mas é o pior, né, mano Teu nome é louco, velho Fica quieto aí O A cara O objetivo dela É basicamente Que Reviver os Otukisukis Mortos Tá ligado? Então O meu objetivo É reviver todos os Otukisukis Que morreram E, bem Pra isso eu preciso de receptáculos Então Se vocês não cooperarem Com o plano da cara Infelizmente A cara vai acabar Com essa vilinha Com esse negócio de Hokage De vocês Com essa vila aqui? Pode ser A vila já tá acabada Pode acabar com essa vila aí, mano Mas tá, mas Mas, mano Você acha que A gente vai deixar você fazer isso aí? Vem Calma Deixa ele falar, Cris Deixa ele falar, Cris A gente não conhece O paradoxo dele Então, bom Não tem por que A gente ficar Ameaçando, né Claro que dele Ameaçou a gente, seu idiota Calma, mas Vamos dar uma segurada Vamos ver o que ele tem pra falar Qualquer coisa Eu solto o Rasenga Na cara dele Bem, não sei se vocês sabem Como funciona a cara Pra estarem falando isso Hum Não A cara é uma organização Que não quer guerra A gente não quer guerra com ninguém A gente só precisa de pessoas Que cooperem com o nosso plano Certeza que você não quer guerra E se não cooperar? Se não cooperar, tudo bem Não, você acabou de dizer que morre É Bem, tudo bem pra mim, né Então você não quer guerra Mas você mata todo mundo Que é contra você Cara, mas Afinal de tudo Qual é esse seu plano? Vai levar aonde? E no que a gente ganha nisso? É Bem, vocês ficaram muito fortes Com o karma E depois? E depois ficaram mais fortes ainda Vindo do Tsutsuki Mais uma pergunta Pera, pera, pera Isso Não, sim Mas eu tenho uma pergunta Antes de tudo Vamos Tá Perguntar o principal Mas Acontecendo tudo isso O que que Bom, vai ter união Vai ser todo mundo amigo O inimigo O que que vai acontecer? Guerra Não perguntou isso não, né, mano Cara Logicamente é uma união Sim, eu tenho que perguntar Se é uma união Porque Às vezes ele pode ser um aliado Bom, Crimson É ótimo, mano Um cara que chega mascarado Sem falar o nome Sem falar a nada É muito, muito confiável Isso daí, mano A gente vai virar o Tsutsuki Ele não falou nada Que coisa ruim, Crimson Então, bom É É algo pra se pensar Não é algo pra chegar Eu tô no meu direito Eu tô no meu direito Eu não quero ver o Tsutsuki não, mano Muito obrigado pela festa Mas eu recurso, valeu? Com certeza Você tá no seu direito Mas foi o que eu falei É algo pra pensar Talvez você não seria um ótimo Você não seria um ótimo receptáculo Considerando o seu Não é o que parece Que level você tá? 39 É, não seria mesmo um ótimo receptáculo É, que level, mano? 100 É, Crimson Pode crer, mano E eu sou palhaço aqui, né? Crimson, eu não desconfio, mano Não, tipo Porque, cara Como ele falou Ele é um Tsutsuki, cara É, irmão Você tá em que lado, mano? Você tá em que lado? Que lado? Lado do quê? Não tem nenhum inimigo aqui Bem Vocês são muito idiotas, mano Não é possível Bem Isso depende, né? Porque Se essa vila for contra a cara Infelizmente Eu vou ter que levar todo mundo embora Cara, mas se você também Fazer alguma maldade Eu vou te descer a porrada, velho Bem Eu duvido que você conseguiria Considerando que Você é um excluído da vila E ninguém joga com você na vila Eu tento Mas eu não preciso que alguém jogue comigo Porque eu sei me virar sozinho Para você ver Você quer união Mas nem é unido Com seus próprios amigos É Porque eles Você tem amigos? Se unir comigo, mas Todos os tuk-tuks Nossa, isso parece Muita mentira, mano Bem Quer descobrir? Eu confio o Nery Eu acho Não, calma, calma, calma Crimson, calma, calma Você não vai declarar Calma Dá uma segurada Vamos pensar melhor Não, sim, sim, sim Porque Você tá praticamente Querendo declarar guerra Com o cara Calma O cara não fez nada Ele tá parado Ele tá parado Ele tá parado aqui, ó Você tá vendo ele parado? Não tem que atacar vocês ainda Então, aí Calma Aí, ó Pelo menos alguém sensato O Rony Pelo menos vai me ouvir, mano Eu espero que sim Cara, quem ali é? É o Inê? É Vem com ele O Inê Isaac já tá com essa forma aí Não faz Fala o que vocês querem Então, tem um cara estranho aqui na vila Tem um cara aqui ameaçando a gente, velho Ele falou que ele é um Wotsutsuki Na real, ele não ameaçou em si É que o Crimson tá levando pro lado negativo da história Não, mano Ele chegou fora Não Ele soltou proposta boa Eu tô aqui com o Suzano Tentando o pau o negócio Fiz o Rikudô Tô bacana Vocês me chamaram pra conversar com o cara Que nem vocês sabem quem é, mano E vocês não podem resolver, não? Cara, sim Eu converso com ele pra você ver Tá E aí? Bom dia Esse cara, mano Boa noite Bem, eu já falei tudo pros seus amiguinhos aí Só que dois deles quiseram me ouvir E o outro ficou falando baboseira Baboseira? E aí? Mas primeiramente, quero só não amecer ninguém Eu sou o líder da cara A nova organização De novo esse papo, mano E... Oh, meu Deus Mas não me organiza... Oxe, agora eu tenho dois Suzano Como assim, velho? Ih! Suzano da Kurama Pois é Olha, se você é da cara, irmão Se eu fosse você, eu já se preparava Porque eu acabei de descobrir que eu tenho Suzano da Kurama Pra você tomar um pau, agora ficou duas vezes mais fácil E aí? Você vai querer... Você vai querer, tipo, contar logo aí qual é o seu plano? Como é que é? Meu plano é reviver os Otutuques E... É o quê? Reviver os Otutuques Reviver os Otutuques? Sim Tá, acabei de matar uns dois já Mas vamos lá E... Pra isso eu precisaria de receptáculo Só que... Eu não posso ter pessoas que não cooperam comigo E não... E sem ser receptáculos fortes Veja que você seria um ótimo receptáculo Já tem um Akurama no corpo Um Rinnegan Supremo Tá mal confusão aqui E virando o Otutuque Você teria muito mais Não? É, mas aí você precisa de receptáculo Pra quem você, Otutuque? Eu já tô forte bastante Bem E se ficar mais forte Não é você que tem o plano de zerar a ado, Inem, Bafu? É, mas até onde eu lembro não existe karma nessa ado Bem, mas deixa eu convidar um Otutuque Vai me dar um Jogã? Posso te dar muito mais que isso Não tem Jogã? Posso te dar essa habilidade de desfrutar de planetas, Inem Cara, olha mano, não leva a mão não, mas vocês me trouxeram pra uma pecinha de teatro, mano Esse cara aqui não fala nada com nada Como que vocês estão acreditando no que esse merda tá falando? Ah, eu vou upar, velho Ó, é o seguinte Se você pisar no meu calo e atrapalhar eu de upar eu te mato Tamo junto Fica com Deus Ah, quer dizer Fica com o Otutsuque Isso aí, isso aí Bem, parece que... Como eu posso dizer? Eu vou falar que ele é o líder de vocês, né Já que... Cara, eu não tô cooperando com ninguém, sendo bem sincero Só deixando bem claro Já que ninguém aqui consegue falar por si mesmo Cara, o tanto que eu conversei com você Você vai falar que eu não sei falar por mim mesmo? Mano, eu acabei de falar por si mesmo, mano Você tá maluco, velho Você não Você literalmente falou Inê, e esse cara aqui? Mas eu falei por mim mesmo Eu não gosto de você Você nem me conhece? Por isso mesmo Odeio Bem Você é meio estranho, considerando Não é, Crins Eu vejo que não tem nenhum objetivo Nem nenhuma vontade, nada Eu não sei seguir eles Parece que é só... É, não é o que parece Você é o único que fica na vila É o único que parece se importar com esse lugar Alô, galera O que que tá acontecendo? Então, o Moni chegou Numa hora bem crítica, né É, tô vendo Então, o maluco Eu vou te chamar de cara Porque ele tem dois sentidos Então, tá Chega logo o que você quer falar Porque eu também não aguento mais ficar aqui, velho Sendo bem sincero Eu... Eu deixo alguns de vocês serem receptáculos De um outro truque Mano, esse cara é tão forte Tá tomando um pau, velho Pro carinho ali todo mundo, velho Ninguém quer não Relaxa, mano Ninguém quer Tá vendo, né? Fale por você Você não vai, né, Crates? Ô O cara tá me dando uma ofensa dessa? Ah, você é muito idiota, mano Ô, Crates Que merda é essa, mano? Você tá ficando maluco, velho? Você tá vendendo literalmente Você tá se vendendo Com cara que você acabou de conhecer Não, não, não Você é burro Não é idiota Bem, para a gente falar É... Pessoas que serão receptáculos Vão também em contato Em contato com vocês E as outras Bem Eu só não vou mais falar com vocês também É, eu acho que já deu seu tempo Aí você vai confiar num cara desse, seu Crates Que simplesmente fala um bagulho e mete o pé É, Crates Você realmente tá com coisa na cabeça, mano Então vai lá atrás dele Vai lá Gente, eu vou sair daqui Tá sendo bem sério Eu não tô muito afim de ficar aqui Eu vou voltar a upar Eu vou procurar a vila E é isso, tá bom? Vocês fiquem aí Fazer a mesma coisa, Crazy Eu vou fazer a mesma coisa Falou pra vocês E, Crates Vê se deixa de ser maluco, velho Deixa eu dar uma conversa com você É, vocês fazem o que vocês quiserem aí, beleza? É, os caras estão malucos, mano Na moral, velho É, galera Deixa os caras lá, mano Sendo bem sincero, galera Cara Totalmente desnecessário O nosso grande amigo Inemafu, mano O cara tava numa boa E... Mano O cara tava numa boa Conversando É só a gente não aceitar Se não quiser Tranquilo Não aceita Não aceita Se for pra guerrear Mas... Beleza Faz uma guerra e tal Eu não senti ameaça Mas, mano Olha o que o nosso amigo Inemafu manda Não, calma Calma Olha o que o nosso amigo Inemafu manda Inemafu manda, galera Tipo... Cara, sendo bem sincero Gente Se vier me encher o saco Eu vou matar Tem mais ideia, não Aprendi com guerra Que não existe essa de conversinha Se quiser conversa comigo Que esteja mais forte que eu Ao menos Cara, mano A superba te leva ao fracasso Tá ligado, galera? E... Sendo bem sincero Não é do lado desse cara Que eu quero ficar, não, mano Tranquilo Não vou ficar do lado desse cara Não sei o que eu vou fazer Por enquanto eu posso ser um nômade Tá ligado? Não ter lado Se apenas viver Se apenas ser eu Mas desse lado aí Eu não fico, não, mano É... Eu já... Mano Sendo bem sincero, galera Eu já cansei desse papinho do Inem, mano Tipo... O cara só tá pensando nele mesmo Só tá pensando no poder O poder Controla esse cara O poder subiu a mente desse cara E... Eu não... Não quero isso pra mim Sendo bem sincero E é isso, galera Vocês sempre comentam Que eu fico me preocupando com os outros E não comigo E agora eu tô preocupando comigo E eu não quero ficar do lado desse cara Demorou? Mas é isso, galera Esse é o meu ponto de vista, tá bom? Eu vou ficando com esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram com o botão de gostei Beleza? Esse é o meu ponto de vista É o certo ou errado Vocês comentam também Que é legal a gente trocar uma ideia Conversar pelos comentários É bem importante Então comenta tudo E é isso Tamo junto Um forte abraço Valeu, falou E tchau Fui, rapaziadinha Até o próximo vídeo É nóis Tchau 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 Tchau